Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, pessoal, a nossa aula de hoje vai ser dessa linda tiara toda no pompom, bordado com pérolas também, e a florzinha 3D. Espero muito que vocês gostem, tá? Fica super linda e é bem fácil de fazer. Então, pessoal, bora lá para o passo a passo! Então, pessoal, vamos lá para os materiais. Pra fazer essa tiara, a gente vai estar precisando de pompons, tá? A gente vai estar precisando, no total, de cinco pompons, que são esses pompons bigodinho. Já aproveitei, já deixei quatro prontos, e vou fazer o outro com vocês. E olha só, gente, como ficou super linda. Vamos estar precisando também de meia pérola, essa meia pérola aqui é a número 5. Estraço de costura, tá? Essa numeração aqui, parece que eu tô usando, eu acho que é a numeração 8, tá, ó. Florzinha prensada, conhecida mais como a florzinha 3D, tá? Vou fazer aqui a outra com vocês, no pompom, e a outra que a gente vai estar colando também na tiara. Vamos estar precisando da cola T6000, pra colar a pérola, tiara. A minha tiara aqui é aquela dentinha, eu também já deixei ela encapada. Marquei aqui, ó, o espaço, eu vou começar o início a colar os pompons, e depois eu passo aqui a medida pra vocês. Então, bora lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou mostrar pra vocês a parte da florzinha, tá? Então, eu vou costurar aqui o meu extraço na florzinha prensada. Então, eu vou separar aqui dois, que eu vou estar usando um no pompomzinho, e vou fazer o outro desse com vocês. Então, eu vou pegar aqui a minha agulha, vou estar usando aqui a linha pipa. Vou pegar aqui, ó, uma das florzinhas, vou passar a minha agulha, e vou pegar um extraço e vou costurar. Então, eu vou passar aqui o meu extraço de costura pela agulha, venho aqui do outro lado, ó, e desço com ela. Aqui eu vou puxar, puxei aqui, a gente vai puxar esse nozinho, e vamos dar nó. Já tenho aqui, claro, né, gente, quem me acompanha sabe, eu tenho já vários vídeos mostrando o passo a passo com essas florzinhas, que eu gosto demais de usar elas, tá? Além dela ser bem conta, dá pra gente fazer vários modelinhos super lindos. E aqui a gente recorta o excesso de linha. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa com a outra pétala, vou passar aqui a minha agulha, vou pegar aqui o meu extraço de costura, e vou fazer a mesma coisa, ó. Vou passar a minha agulha aqui pra outro lado, descendo, vou segurar aqui na ponta, porque eu não dei um nó na agulha, né, não precisa, porque a gente vai dar um nó, e sempre a gente vai tirar o excesso da linha que fica. Aqui dei dois nó, já é o suficiente, e aqui a gente recorta. Então, agora a gente vai montar a nossa florzinha, tá? Que ela é bem fácil de montar. Eu vou pegar uma das flores, eu não sei se minha cola aqui já esquentou, calma aqui, hein? Então, vou esperar que a minha cola esquentar um pouquinho e já volto com vocês. Então, agora aqui a gente vai montar a nossa flor, tá? Eu vou mostrar pra vocês a que eu vou montar agora, porque eu vou tá colando no pompom. Eu vou tá usando apenas duas pétalas. Então, vou pegar uma aqui, vou passar a cola quente, ela já esquentou. Ó, vou passar a cola quente. Vou pegar a outra e colar por cima, ó. Ela não bem igualzinha pra mostrar a lateral da outra pétala. Ó, ela fica desse jeito aqui, ó, com esse detalhinho aqui na borda, ó. Certo? Então, pra colar em cima do pompom, eu vou deixar ela toda abertinha assim, tá? Pra gente fazer a outra, já vou fazer ela tipo mais emborcadinha. Então, fez isso aqui, agora a gente vai colar no meio do pompom. Já tenho aqui, pessoal, no canal, um reclipe nesse mesmo modelinho, tá? Eu vou deixar aqui no card. Caso vocês queiram fazer no biquinho de pato, é só vocês clicar aqui acima. Eita, Jesus, tá colando tudo aqui agora. Ai, colou. Depois eu limpo, ó. A gente vem aqui, centraliza, ó, em cima do pompom, certo? E espera secar. Então, pessoal, eu vou limpar aqui a minha mesa e já volto com vocês. Agora, a gente vai colar a parte das meias pérola ao redor aqui da nossa flor. Eu vou tá usando a T6000. Então, assim, cada ladinho da pétala, eu vou tá colocando uma meia pérola. Então, eu vou soltando aqui, ó, um pingo de cola, ó. Soltei um pingo de cola, da T6000. Aí, aqui, eu coloco outra. Então, vocês vão colocando o espinho de cola em toda a parte do pompom aqui ao redor da nossa flor, tá? Então, a gente vai fazendo isso aqui e vamos colando, ó. Vou pegar aqui, ó, uma meia pérola, ó, colei. Não sei se dá pra vocês verem, ó, que é tudo branco, né, gente? Então, vou pegar a meia pérola. Se vocês quiserem usar a meia pérola de outra cor, tá? Essa aqui é uma corzinha pérola. Então, vocês vão tá fazendo isso aqui em toda a parte do pompom. Olha só, gente, como fica super lindo o resultado. Então, fiz, vou colar, vou botar outra aqui. E aí, ó. Ó, então, a gente vai fazer isso aqui em todo o pompom. Então, vou botar aqui mais um e vou adiantar com... E volto com vocês, ó. Bem fácil de fazer essa tiara, gente. É bem fácil, tá? Rápido, não demora. E aqui eu continuo passando a cola e também a parte das pérola. E olha só, gente, como ficou super lindo. Então, aqui eu vou esperar secar um pouco. Enquanto isso seca, a gente vai fazer agora a outra parte da flor 3D. Eu vou tá usando três pétalas, tá? Pra tá fazendo essa daqui. Então, é bem fácil também de fazer, gente. Vamos passar a cola quente, né? Que essa florzinha aqui. Muitos me perguntam, a gente comprou o saquinho... Dessas pétalazinhas. Pétala prensada. E a gente vai pegar essa parte aqui também... É... Que tem um extraço de costura. E a gente vai fazer do mesmo jeito assim, ó. Deixando essas bordinhas aqui. E aqui a gente vai fazer dessa maneira. Eu vou emborcar ela um pouquinho, tá, gente? Eu não vou deixar ela, tipo, abertinha igual aquela do pompom que a gente colocou. Então, vocês vão apertando quando coloca a cola, ó. E vão, tipo, emborcando ela um pouco. E ela vai modelando, ó. Como ela ficou bem emborcadinha, super linda. Então, fez isso aqui. Na última, a gente passa a cola quente. A gente cola normal, não precisa emborcar na última. Fica super linda. Olha só, gente, o resultado. Então, agora aqui é muito fácil. Fez isso aqui, finalizou. Então, praticamente a nossa tiara já está quase pronta. Aqui a gente só vai apenas colar na nossa tiara. Deixei aqui um espaço, tá? De quatro centímetros, ó. Deixei um espaçozinho de quatro centímetros pra eu começar a colar o meu primeiro pompom. Então, vou começar por esses pompom aqui, que já estão todos sequinhos. Venho aqui, ó. Passo a cola quente. E colo o meu primeiro pompom. Então, eu venho aqui. Passo a cola quente. Venho com o pompom e centralizo, deixo bem certinho na tiara. Aqui a gente vai apertar, já posso tirar esse bico de pato. A gente vai apertar pra colar dele bem, o arquinho. E olha só, gente, fica um luxo essa tiara. E agora, a gente vai colar agora a parte da florzinha, deixando um espaçozinho bem pouquinho. Então, eu vou medir aqui, ó. Vou passar a cola quente. Venho com a minha flor 3D. Seguro e vou apertar. Fez isso aqui, a gente pega novamente o próximo pompom, mede mais ou menos o espaço que quer deixar da florzinha pra o pompom. E continua colando, tá? Eu vou deixar um espaçozinho bem pouquinho também. Não vou deixar muito espaço aqui, ó, mostrando a parte da tiara, ó. Vou deixar um espaçozinho, um pouquinho. Então, marco aqui e faço a mesma coisa. Passo a cola quente. Coloco o pompom. Gente, fica uma tiara maravilhosa. Sem contar que é fácil demais de fazer, né? E fica super linda. Ó. Então, a gente continua bordando. Aliás, a gente continua colando até o finalzinho. Então, vou pegar aqui mais uma flor. Deixando um espaçozinho bem pouquinho, mostrando aqui, tá? Então, venho aqui com a cola. Passo a cola quente. Venho com a flor. Então, pessoal, é isso aqui até o final de toda a tiara, tá? Eu vou colar o restante e já volto com vocês. Então, pessoal, olha só, já finalizei toda a tiara, tá? Olha só como ficou super linda. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Então, pessoal, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.